Olá, aqui é Andréa Volney, psicopedagoga, especialista em neuropsicologia e ativista quântica. E nós estamos aí numa jornada, nós vamos fazer, gente, um mês de reflexões sobre alfabetização quântica e nós já estamos na terceira semana. Se você ainda não viu, você volta lá. A primeira semana nós fizemos reflexões das bases desse trabalho, as bases teóricas. Na segunda semana eu trouxe muitas dicas práticas para colocar a mão na massa. Nessa semana eu vou trazer esclarecimentos, questionamentos, respostas para perguntas que sempre me fazem no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então nós vamos esclarecer o que é essa proposta de alfabetização quântica. E a pergunta de hoje é, por quê? Qual a diferença entre alfabetização quântica e as outras metodologias de alfabetização? Então vamos pensar juntos. Primeiro a gente tem que entender por que quântico. Quando a gente fala em quântico, a gente está falando que existe um sistema informacional muito maior do que a gente pode imaginar e que sai o tempo todo interferindo. Nós estamos nos comunicando com este campo. Existe um campo invisível, um campo de informações, um campo energético que o tempo todo nos influencia, mesmo que a gente não acredite nisso. E nós temos um grande pensador, um grande terapeuta que trouxe uma terapia revolucionária para a humanidade que é das constelações familiares, que é o nosso querido e amado Bert Herring. Então Bert Herring, ele trouxe a seguinte percepção. Existem leis, leis amorosas que estão atuando nesse nível coletivo, nesse nível invisível e principalmente no nível das relações familiares. E aqui na alfabetização quântica, além das estratégias didáticas pedagógicas para aprender a ler e escrever, nós vamos estar pensando também nas influências que esse campo traz para as crianças. Porque às vezes a gente tem crianças com déficit de atenção, com hiperatividade, crianças com diversas situações, mas que você não consegue compreender por que aquilo ali está acontecendo. E quando a gente traz uma possibilidade de que essa criança se alinhe com as leis essenciais do amor, com as ordens do amor, com o seu próprio sistema familiar, ela dá excelentes respostas porque ela se autoriza a revelar o seu verdadeiro potencial. Então todo o trabalho da alfabetização quântica, a gente vai estar pensando nessas relações. O mediador, enquanto um sistema, porque eu que vou fazer atividade com essa criança, preciso também estar perceptível a minha relação com o meu sistema familiar, as minhas referências em relação a esse trabalho, porque aí eu me coloco completamente disponível apenas para ensinar, sem muitas vezes ocupar lugares que não nos pertencem. Porque nesse trabalho, cada um precisa ocupar o seu lugar. E isso também é uma das leis do amor. Então como psicopedagogo, como professor de reforço, como professor, como terapeuta, eu preciso estar nesse lugar, nesse lugar quântico de observador, para poder fazer uma mediação efetiva. E preciso também honrar e respeitar essa criança a um nível maior, que é o nível sistêmico, de toda a sua origem, de toda a sua trajetória, de tudo o que ela traz, tá? Então a gente começa daí, desses princípios sistêmicos. Aí a gente articula isso com ferramentas pedagógicas. A gente vai trazer então o nome do papai, o nome da mamãe, o nome do irmãozinho. E a partir desses nomes, nós vamos trabalhar letra, fonema, som, leitura global das palavras. Nós vamos articular tudo isso com a vivência das crianças. Nós vamos conhecer histórias dessa família, dessas relações, ajudando essa criança a se perceber, a se colocar no seu lugar. ajudando essa criança a perceber que ela pertence a um núcleo familiar, que ali, nesse núcleo, cada um dá e recebe algo, né? Que é a nossa relação de troca, de equilíbrio. Existe uma ordem, existem pessoas que vieram primeiro, pessoas que vieram depois. E tudo isso a gente vai fazer na construção de frases, na construção de texto, na análise de palavras. Sempre essas reflexões vão estar vindo à tona. E o resultado disso é que as crianças têm muito mais possibilidades de aprender com mais rapidez, com mais segurança, com muito mais efetividade, porque elas conseguem acessar realmente o seu verdadeiro potencial. E acabam saindo dos emaranhamentos, das dores familiares, que muitas vezes elas carregam por amor. Então, a proposta da alfabetização quântica é olhar essa criança integral, inteira, com tudo que ela traz de toda uma história de vida e possibilitar que ela aprenda de uma maneira leve, de uma maneira confortável. As estratégias que eu explico pra vocês são diferenciadas das estratégias de sala de aula, porque são estratégias complementares. Então, a gente vai potencializar essa leitura, potencializar essa escrita, acelerar esse processo de um jeito diferenciado do que a grande maioria das escolas ou das propostas pedagógicas de hoje apresentam. Tá bom? Então, espero de coração que se você é pai, se você é mãe, e deseja conhecer melhor essa possibilidade pra dar esse acompanhamento, esse suporte pro seu filho ou como profissional da educação, você tem uma grande possibilidade na mão. Nós vamos, em breve, trazer uma oferta, uma possibilidade, na verdade, de você adquirir este curso de alfabetização quântica onde eu explico passo a passo de tudo isso que eu disse pra vocês numa condição muito especial, muito especial. Então, fica aí, vai degustando, vai assistindo os vídeos anteriores, vai percebendo se isso se alinha com você, com o seu desejo, com a sua verdade, e aí sim, se prepara que em breve nós temos novidades. Tá bom? Então, um grande abraço de luz e vamos seguindo!